Fala aí, manos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Detone. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rainbow Six. E hoje vamos jogar mais uma partidinha aqui no multiplayer. Casual. Aprender a jogar. Tá difícil, mano. Ô, bichinho que tá difícil. Vou jogar do quê? Eu acho que o Thiago vai ter Might. Eu acho que ele vai com isso. Vamos ver. Apesar que tem a Ibana aqui, então tá sossegado. Só que ninguém foi de Ashe, né? Deixa eu... Acho que eu vou de Ashe. Pronto. Ah, não. O Thiago foi de recruta, meu. O Thiago foi de recruta, meu. Você precisa utilizar seu Drone pra localizar as bombas. Bom, isso aqui é mapa novo. Esse mapa eu não conheço absolutamente nada. Então... Ai, mano. Não deu tempo pra fazer nada. Isso aqui é bomba, né? Em cima... Eu não decorei tudo ainda. 5 segundos pra inserção. Fique alerta. Seu trame localizou uma bomba. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vou com o Svader aqui. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Repondo carregadores! Carregando um munição! Não, não. Não, não. 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 Você derrubou o desativador Eita, mano Ezio Firenze Tamo juntos Que merda Eu não consigo ver isso daqui, mano Nossa, da onde que ela me empalhou, mano? Bota tudo no Ezio Vai não, parceiro Faz um parkour já lá Calmei Ah, o cara tava dali Tentei em choque Mano, se eu fosse fosse matado, não tá pra nada Direita, no escudo, escudo, escudo Não tem mais nenhum escudo, ó Tem mais nenhuma câmera aqui Ai Ah, não acredito, velho Porra, Ezio Porra, Ezio Tô cego, velho Tô jogando sem óculos Nossa Pô, a mesma coisa da desculpa do outro lá, que era a música que você tava escutando os passos Ai, você bateu no teclado Ai, você bateu no teclado Mas eu tô conseguindo música Ai, meu Deus Vou nem cair na bandida da Frost, mano Mentira isso, mano Ai, mano Quando eu falei, bota tudo no Ezio, ele ficou nervoso, cara Tem sorte, mano Papo reto Que isso, jovem Não, não Me dou muito bem sobre pressão Tem que ser com calma Tem que ficar larguinho, né Tem que ser com calma, tá ligado? Defenda a localização da... Ai, mano Vamos ver aqui como que a gente vai defender aqui, que eu não tenho a mínima ideia Como que é a defesa Vou armar uns Capcans aqui Deixa eu ver como que eu vou armar essas Capcans aqui Abre aí Vai ligar só alguém aí Cara, vai ter que... Eu vou colocar aqui, ó 10 segundos de contato O dispositivo preparado Só mais 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Armadilha ok Mantém a distância Armadilha preparada Mantém a distância Pra que se incomodar Se os robôs não fazem medo, né Pra que se incomodar se os robôs não fazem medo, né Baludão Que baludão Que baludo Gostoso Carregando munição Fica assim, ó Eu tenho a visão daqui E o Capcans Se eu ver que estoga Marra baludo, velho Marra baludo Marra baludo Marra baludo Marra baludo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aliados eliminados. Não deu. Black Rield. Ai, mano. Nossa, mano. Caraca, estou eu e o Vigre, mano. Ok. Vamos ver, vamos ver. Tem Ibane, então não precisa do Temite. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Repórtos colocados. O seu drone achou uma bomba. Tem eco aqui. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Ah, quase peguei. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você derrubou o desativador. E aí, vai. Então, vai. E aí, vai. Repondo carregadores, pra trás! Acionando o drone de choque. Figa da mãe, então é atento. Não sei nem plantar. Eu ia plantar na outra bomba, só pra... Ah, o cara onde estava? Figa da mãe. 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 Defenda a localização das bombas. F.D.A. preparado e aporte. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba, preparado para a ação hostil. Deixa eu entender onde eles vão vir. Está estourado ali. RECARREGANDO O MUNICIAL! Nossa, que susto, mano! Backbridge ali. Nossa, eu fiquei impressionado como o cara me catou ali, mano. Nossa, não tinha visão nenhuma dele. Resta um agente inimigo vivo. Eu estou dizendo é carregado, isso sim. Nunca fui tão carregado. Acho que esse vai ser o título desse vídeo. Vamos ver aqui. Blackbridge, tudo camperano. É, cara, só camperano mesmo. Eu não tenho esse agente aqui pegado ainda. Então está complicado, né? Tlângamos essa parte aqui. O que é isso? Tudo certo. É, é. É, 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 é? É isso aí. É, é. É, é, é. É, é. É, é. Deve estar no mesmo lugar, mano. Opa. Tem um alçapão ali. Cadê que tem? Faltam 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Faltam 5 segundos. Vamos ver se não tem ninguém aqui. E nas quartas aí o Hulk lá atrás. Nessa porta que a gente entrou. Boa, boa. Valeu, valeu. Tem um alçapão aqui, se eu não me engano. Ah, reforçado essa aí. É só pão. Atirando granada de PM. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Cara, eu vou falar. Certeza que tem alguém na banheira. Tem, tem. O Hulk está deitado lá do lado. Aí, 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 aí. Chegando no beiro aí, gente. Boa, boa, boa. Banheiro, 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 banheiro. Chega lá. Banheiro, 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 banheiro. Baludão. Aê, mano. Missão aliada bem-sucedida. Caramba, não sei como é que você juntou no competitivo, cara. Você joga muito, olha lá. Ganhamos. Nossa, essa virada foi fogo, hein? Caraca. Pelo menos eu ajudei em alguma coisa, mano. Mas então é isso aí, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva aí no canal para dar essa força. Até o próximo vídeo. Fui.